Vamos para as últimas notícias do São Paulo, o tricolor entre campo amanhã contra o Criciúma fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, o Zubeldia conta com as voltas de Arboleda e Alain Franco, que estavam suspensos contra o Vasco, mas não poderá escalar o Wellington que tomou o terceiro cartão amarelo na última partida, é provável que a dupla de zaga titular seja escalada, mas Sabino de boas atuações recentes pode ganhar chance se o treinador utilizar um sistema com três zagueiros, na lateral Jamal Lewis é o favorito para ficar no lugar de Wellington, há dúvidas também no meio e no ataque, Marcos Antônio que jogou bem contra o Vasco e disputa posição com Bobadilha, desfalque no jogo disputado em Campinas, na frente Ferreirinha recuperado de lesão, pode voltar ao time titular, Eric começou o jogo contra os cariocas, deve ficar ele no banco, então a provável escalação do São Paulo para o jogo de amanhã deve ter Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alain Franco e Jamal Lewis, Luiz Gustavo e Bobadilha, Ferreirinha, Luciano, Lucas Moura e Caleri, então essa é a provável escalação do São Paulo para o jogo de amanhã, eu sinceramente eu queria ver muito um exemplo Eric de um lado e Ferreirinha de outro, um ataque veloz, nem que eu tirava o Luciano, deixava o Lucas Moura no meio, ele nunca testa, sempre tem um cara só de velocidade, ou o Willian Gomes também, o Willian Gomes de um lado e Ferreirinha do outro, uma formação que eu gostava, que eu gosto muito, mas a escolha do Zubildia deve ser essa, com Luciano no meio e Lucas numa ponta e Ferreirinha na outra e Caleri de centroavante, então esse deve ser o ataque do São Paulo contra o Criciúma, e esse jogo de amanhã é muito importante, até pela disputa do G4 do Campeonato Brasileiro, no momento o Botafogo está em primeiro com 61 pontos, o Palmeiras em segundo com 60, o Fortaleza em terceiro com 56 e o Flamengo em quarto com 51, então logo em quinta aparece o São Paulo com 50, um ponto atrás do Flamengo e logo atrás do São Paulo, com um ponto atrás, está o Internacional com 49 e o Bahia em sétimo com 46, então a disputa é acerrada pelo G4, lembrando que Flamengo e Internacional tem um jogo a menos que o São Paulo, os dois se enfrentam, mas é muito importante ter um jogo de amanhã contra o Criciúma, o São Paulo vencer, e lembrando que se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil ou o Botafogo a Libertadores, os dois já estão aí na final, se os dois ganhar, abre até o G6, com a vaga direta para a Libertadores, e se um ganhar, que provavelmente é muito provável que isso aconteça, o quinto colocado vai direto para a fase de grupos da Libertadores, não vai para pré, então o São Paulo se mantém na quinta colocação muito importante, então o jogo de amanhã o São Paulo não pode perder, até porque o Criciúma deve ter alguns desfalques aí, né, pelo surto de gripe no time, então o São Paulo mesmo jogando fora de casa, deve pegar um Criciúma aí meio mexido, né, para o jogo de amanhã, então é esse aí pessoal, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, e até a próxima!